É, ouvir música todo mundo quer, agora me seguir nas redes sociais, me dá essa moral aí, arroba 7mz__rodrigues 7 minutos, nerds Eu deixei o fogo queimar, o dragão me ensinou a controlar a chama, o poder que emana, do mago salamandra Olha pra mim, vai gerar, o tamanho da minha guilda, eu que vou matar a quenologia, ninguém encosta na minha família Amigos defenderei, eu os protegerei, se for preciso por vocês, eu vou lutar Tamo de volta no jogo, mano, eu tô cuspindo fogo, chamas cobrindo meu corpo, sou da Fire Day, yo Inimigos que eu queimei, eu já avisei vocês, que na próxima vez, vou incinerar Foi criado por um dragão, um escama, chifres e asas, carregue ele no coração, pois ele me abandonou Com minha guilda eu posso, vencer qualquer mago ou moço, eu tenho garras e eu mostro, você não me derrotou Eu sei que eu sou, me sinto um embrago, queimo você, seja quem for, essa mancha vermelha no meu ombro não é igual O pulmão é um vulcão e erupção Como se eu fosse um dragão Como se eu fosse um dragão Você é o meu irmão que o mundo já viu E vou te contrair, meu nome é Nassu Dragon Slay Filho de dragão que domina a magia Você encosta na luz e você vira cinza Eu deixei o fogo queimar Dragon me ensinou a controlar a chama O poder que emana Do bagunçá-la madra Tô me irritando, isso quer dizer que o calor tá aumentando Meu cabelo é rosa e eu tô incendiando Derretendo medo, perdendo, ganhando Mas pra ser um Dragon Slayer Eu preciso vencer Num mago classe esse Eu vou me tornar Vocês viram um dragão que eu tô procurando Quem entra na frente acaba se queimando Da guilda conhecendo em todos os cantos O mago mais forte que tá no cocondo O meu karyu no tekei Karyu no yugong Kurekaryu kei Vem me enfrentar Eu carrego as chamas da emoção Essa é a fúria de um dragão Eu sei que vou encontrar Vem me Mesmo eu sei de um demônio Eu sei que você me ouve Te encontrarei nos meus sonhos Vem me Isso não é infanto no coração Como sou eu